Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo de nossa página. Hoje vou fazer neste vídeo um barradinho de crochê bem simples de fazer com motivos de elefantinho. Ele pode ser utilizado em fraldas, panos de pratos, toalhas e onde mais você desejar. Ele é feito em carreira única. Utilizei nesta amostrinha a linha Anne e agulha 1.75 milímetros. Para fazer este modelo, você precisa sempre fazer caseados múltiplos de 7. Aqui fiz os meus, tenho 14 espacinhos, então eu farei dois elefantes. Quando chegar ao final, corte a linha, pois precisamos sempre trabalhar do lado direito do trabalho, pelo lado da frente. Então, você pula dois espaços deste caseado e prende a linha sob o ponto baixo alongado, já iniciando no terceiro espacinho. Pule dois e prenda a linha. Agora, puxe a linha, prenda ao tecido com a agulha e suba duas correntinhas. Dê uma laçada e faça dois pontos altos dentro deste espaço do caseado. Faça mais um ponto alto sobre o ponto baixo do caseado. Aqui fizemos a primeira pata do elefante. Faça mais duas correntinhas, pule um espaço do caseado e no próximo faça um ponto alto. Dê uma laçada e faça dois pontos altos no espaço do caseado. Agora, outro ponto alto sob o ponto baixo do caseado. Então, são blocos com quatro pontos altos. Aqui estão as patas do elefante. Suba três correntinhas. Dê uma laçada, vire o trabalho. E faça pontos altos sobre os pontos da carreira anterior. Aqui serão quatro pontos altos. Dois pontos altos dentro deste espaço das correntinhas. E mais quatro pontos altos sobre os pontos da carreira anterior. Sob cada ponto alto da carreira anterior, faça outro ponto alto. Esta carreira terá um total de dez pontos altos, de ponta a ponta. Faça o último sob as correntinhas que subiu o trabalho na carreira anterior. Veja. Dez pontos deve ter. Faça sete correntinhas. E prenda com um ponto baixo lá no início dos caseados, no primeiro ponto baixo alongado do caseado. Prenda com um ponto baixo. Este é o rabo do nosso elefante. Vire o trabalho. Faça sete pontos baixos nesta correntinha. Se gosta de nossos vídeos e sempre quer ver nosso conteúdo, curta a nossa página e interaja conosco nos comentários. Diga o que achou deste modelo de elefantinho de hoje. O oitavo, faça um ponto baixo sobre o primeiro ponto alto da carreira anterior e faça mais uma correntinha. Agora, vamos trabalhar ponto sobre ponto novamente. Dê uma laçada e faça ponto sobre ponto até o final desta carreira. Será um total de nove pontos altos, pois já contamos o ponto baixo e a correntinha que fizemos no primeiro ponto alto da carreira anterior. Então, são nove pontos altos. Então, são nove pontos altos. Aqui o corpo do nosso elefante já está acabado. Vamos agora fazer a cabeça. Faça cinco correntinhas. Prenda com ponto baixíssimo neste último ponto alto que fizemos. Pegue ali as linhas desta forma e faça um ponto baixíssimo. Vire o trabalho. Faça três correntinhas. Vamos trabalhar agora dentro deste anel. Dê uma laçada e faça sete pontos altos dentro do anel. Faça agora três correntinhas. E dentro do anel, feche com um ponto baixíssimo. Primeira orelha do nosso elefante. Faça três correntinhas. E dentro do anel, seis pontos altos. Aqui utilizei a linha Anne. Mas se você fizer em fraldas ou peças infantis, para ficar mais delicado, pode utilizar a linha Cléa. Depois destes pontos, faça um ponto alto duplo. Dê duas laçadas na agulha. Pegue dentro do anel, puxe o fio e tire de dois em dois fios da agulha. Agora, o último ponto. Vamos fazer um ponto alto triplo. Dê três laçadas na agulha. Pegue a linha. Não dentro do anel. Pegue no último ponto alto desta carreira. onde prendemos a cabeça do elefante com um ponto baixíssimo. Pegue neste mesmo ponto, puxe a linha, tire um fio e depois dois, dois fios, até terminar os fios da agulha. Agora, faça mais duas correntinhas. pule dois espaços do caseado e sobre o ponto baixo alongado do caseado, prenda com um ponto baixíssimo. Nosso primeiro elefante está acabado. Veja como ficou. Para prosseguir, para fazer o próximo elefante, faça dois pontos baixos no espaço das correntinhas do caseado, um ponto baixo sobre o ponto baixo alongado do caseado. Novamente, você deve sempre pular dois espaços do caseado. Então, para levar a linha até o local, faça isso. Dois pontos baixos dentro de cada espaço do caseado e um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Veja como ficou o elefante. Agora, é só iniciar fazendo novamente as patas, como fizemos no primeiro. Se sentir qualquer dificuldade para fazer o elefante, você pode voltar o vídeo e ver como o primeiro foi feito. E para finalizar, quando você terminar todos os elefantes que precisa fazer, feche com um ponto baixo no início dos caseados. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Veja como ficou o nosso modelo. Ele fica bem delicado para peças infantis, como fraldas. Espero que tenham gostado deste modelinho. Muito obrigado por nos ter assistido e até a próxima!